Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês essa outra máscara que a gente tava fazendo um teste de skincare, né? É uma máscara com leite, uma colher de leite, uma colher de café e... E é só o pote do café, tá bom gente? Não precisa ser café pronto. E vocês vão misturar até formar essa pastinha. É, tem muito cheiro de café e eu não gosto do cheiro do café, porque eu não gosto de café. E hoje o teste foi em mim, porque a Bubu também não gosta de cheiro de café e nem pode com café, né? E aí eu testei em mim mesmo. Porém eu adorei, gente, ficou super lisinha a minha pele e é um esfoliante, né? Então tira todas as peles mortas. E é muito bom, pessoal. Eu recomendo vocês fazerem se vocês gostam do cheiro do café, né? E aí eu passei e esperei 15 minutos pra ir lavar. Bom gente, já se passaram 15 minutos, então eu vou lavar o rosto. E aí eu sujei até minha blusa, né gente? Eu fiz uma brequeira na mesa também. Mas aí eu lavei o rosto. E vocês tem que tomar muito cuidado, gente, pra não cair no olho de vocês. E aí, tá vendo, ficou um pouquinho ainda, né? Porque é difícil tirar o pózinho do café, que é muito fino. Mas aí passa uma esfolinha ou até uma água com sabão e sai tudo, tá bom? Eu adorei e aproveito. Beijos!